Música Nós já anunciamos várias vezes, chegou o grande dia aí na inauguração da Maridoteca Santo Lu Aqui no Plaza Avenida, Cris, sucesso e prosperidade Muito obrigado mais uma vez pela parceria É, vai ser sucesso, vamos trabalhar para isso, vai ser um grande sucesso Vamos falar o que vai ter aqui na Maridoteca Bom, a Maridoteca é uma ideia nossa em parceria com o Plaza De trazer o Santo Lúpulo para cá E com a ideia de ter diversão para o marido Quando a esposa faz compra, a gente tem um espaço para elas deixarem os maridos com a gente É chato pra caramba fazer compra com a esposa Então a gente tem um espaço aqui para o marido ficar fazendo, jogando sinuca A gente tem mesa de pôquer, tem videogame Tem mais de 150 rostas de cerveja Tem a mesa de sinuquinha, tem o chope, tem umas porções Então o tempo de vida da esposa no shopping eu acho que vai durar mais agora Não vai ser tão acelerado Bom, gente, mas está valendo que mulher também é bem-vinda, né Cris? Exato, é uma brincadeira, a Maridoteca é uma brincadeira É uma brincadeira, a loja é para todos, casais, mulheres sozinhas Não tem nenhuma discriminação quanto a sexo, pelo amor de Deus É só uma brincadeira, a gente está cansado mesmo de fazer compra com as mulheres Mas a gente não consegue ficar sem elas, não tem jeito Então, que as mulheres venham também comprar presentes para os seus maridos Nós temos muitos kits para presente Temos boas cervejas para mulheres Então é um espaço para todo mundo Quantos rótulos? Nós inauguramos hoje, Malu, com 156 rótulos Vai variar entre 150 e 200 rótulos todo mês E vai ter sempre ali um consultor para dizer para a gente qual cerveja comprar Porque a minha preocupação é assim Aquela pessoa que não entende muito, mas quer se iniciar Exatamente, esse é o diferencial de moda de cerveja especializada A gente vai ter sempre um sommelier que vai poder te indicar a cerveja certa Se você está começando, começa por essa Se você já toma, tem essa aqui Então a gente vai... Essa é a nossa preocupação Ter sempre alguém especializado para te indicar a cerveja certa Bom, deixa eu explicar Então vai ter as taps, né? São quatro taps que vai ter ali Você pode beber aqui, jogar, petiscar Charcutaria maravilhosa Mas você pode também comprar balagens Exatamente Nós temos mais de 30 kits para presente Baldes, copos Então a esposa também pode comprar o presente para o marido Marido, do amigo secreto Agora no final do ano Exatamente, final de ano, amigo secreto Presente para o pessoal da empresa Então a gente tem... É uma boa opção para presente os nossos kits E vai estar aberto o horário de shopping? Das 10 às 10 Talvez das 10 a um pouco mais aí Nós estamos aproveitando aqui a oportunidade E estamos lançando também O Beer & Barbecue Oktoberfest Que acontece no dia 19, 20 e 21 Aqui no Plaza Exatamente Beer & Barbecue, edição Oktoberfest A gente teve o primeiro Beer & Barbecue Que foi um grande sucesso Esse agora a gente vem com mais surpresas Mais novidades O Margaró preparou muita coisa boa Uma estação só de salmão Uma estação só com comida típica Alemã Nós vamos ter muitas bandas boas A gente tem uma banda de folk de Ribeirão Preto Que vem pela primeira vez para Rio Preto Estamos trazendo mais de 70 roças de cerveja Vamos ter pela primeira vez um stand só com cervejas cariocas Que nunca vieram para a nossa região O evento promete bastante A entrada é franca O espaço é bem grande A gente tem a nossa preocupação com as tendas De acomodar a galera na sombra Tem bastante área coberta Nós vamos ter um espaço Beer Garten A gente vai copiar aqueles jardins da cerveja da Alemanha Vamos ter mesas coletivas Vamos ter um espaço arborizado Vai ser muito legal Vale a pena Vai ter espaço kids Dá para vir com a família Dá para vir solteiro Dá para vir casado Dá para vir de qualquer jeito A diferença desse evento É que ele é realmente um evento para a família Então acontece sexta, sábado e domingo E você vem com a família Porque tem espaço kids E você não paga o ingresso Não é como essas festas do Open Bar Você vem e você paga o que você vai consumir Isso é bacana também Para quem tem família grande Isso é sensacional Exatamente Nós temos a ficha única Essa ficha vale para todos os stands do evento Tanto para comida, para bebida, refrigerante Então você pode comprar ali o tanto que você quiser Comprar aos poucos Não precisa se exagerar Vou comer, vou beber Compra a sua fichinha Dá uma passeada em todos os stands Experimenta a cerveja Experimenta as comidas E fique à vontade Relembrando, dia 19, 20 e 21 Aqui no Plaza Avenida Beer BBQ Beer BBQ Edição Toberfest Bom, inauguração da Maridoteca Aqui no Plaza Avenida E ninguém melhor do que ele Que foi a primeira loja de cervejas Em São Paulo para falar Gostou? Tá animal, né? O conceito é animal A ideia é de você poder realmente ter um espaço A gente sabe que não é muito fácil Acompanhar a esposa Num cenário de shopping, de compra Pô, chegando no final de ano A coisa vai ficando cada vez mais intensa A chegada às vezes ao shopping Então quando tem um espaço para a galera Ficar de boa Jogar uma sinuca Tomar uma cervejinha Enquanto espera Aí acabou a briga Não tem por que brigar E a mulher, Roça? Ela não gosta de beber também? Muito pelo contrário A gente sabe que gosta e gosta muito E a gente incentiva pra caramba isso Quando a gente fala das nossas cervejas Tem uma questão de consumo consciente A história do beba menos, do beba melhor Então é muito bacana poder falar isso Até porque a gente tem em boa parte delas As cervejas muito gastronômicas É muito fácil gostar de uma coisa Que tem tanto sabor, aroma e tal É diferente Quando a gente fala da popular Eu também não gosto Então é difícil gostar Mesmo quem gosta, gosta Já gostei muito Mas não é mais o meu caso hoje em dia Quando você oferece uma cerveja Com uma carga sensorial Rica de aromas e sabores É difícil não gostar A gente sabe que a molleirada gosta E se diverte com a gente Mas acho que prefere comprar sapato, né? Pelo menos a minha lá em casa A minha lá em casa Certamente preferiria comprar um sapato É novidade no Plaza Uma academia Com a maridoteca do lado Quer dizer, cerveja artesanal Tudo de bom Para oferecer Para a clientela do Plaza O seu Matinho O Plaza está num momento bacana Um momento de bastante movimento As coisas têm acontecido A gente tem visto pela mídia Ou é uma inauguração Sempre algum evento acontecendo Está num momento bacana mesmo Para a cidade, né? Sem dúvida nenhuma É lógico que Levando em conta o país, né? A situação que encontra hoje Em definição política Mas nós estamos tocando Fazendo novidades Trazendo sempre coisa nova Um monte de coisa acontecendo Sucesso absoluto em tudo Graças a Deus Agora uma pergunta que não quer calar O senhor gosta de cerveja artesanal? Eu adoro Adoro? Já estou aí tomando Lógico Cerveja de qualquer maneira O clima nosso É o clima para cerveja Eu tive esses dias agora Na Baviera Lá na Alemanha Então aí você vê Os tipos de cerveja que tem lá O pessoal tomando cerveja lá A sete graus E a gente toma cerveja gelada Aqui, quer dizer, então Cerveja tem para todos os gostos No mundo inteiro